Estou com a senhorita novata aqui, tá? Onde ela tem essa hipelordose aqui, ó. Tóraco lombar. E aqui ela tem uma cifose lombar, tá? Está fazendo um movimento inverso. Aqui está para dentro e aqui ela está para fora. E isso causa uma dificuldade, né? E muita dor, porque essa região é para ser flexível. É para ela ter movimento. E aqui está fixo, beleza? Uma cifose aqui tem um negócio chamado listese. Isso causa muita dor na paloma dela, como tudo. Tchau.